RANQUIM OFICIAL DE POTENCIA No final de semana tem o Bahrein, início da temporada 2022. Também um abraço especial aos nossos parceiros aqui na internet. Grupo do Facebook F1 Brasil Racers. Participe! As classificações de potência da Fórmula 1 voltaram após os dias de teste no Bahrein. É aqui que um painel oficial da Fórmula 1 usa dados para classificar como, neste caso, as equipes se saíram. Normalmente o F1.com só compartilha isso depois das corridas, onde classifica os 10 melhores pilotos do fim de semana por meio de uma pontuação. Agora eles fizeram um ranking de onde eles acham que cada equipe está. Olha só que curioso! Especialmente agora que os regulamentos foram completamente revisados, ainda não está claro como as equipes se relacionarão em 2022. No entanto, a Fórmula 1 está tentando estimar isso. Eles não sabem ao certo, mas se acreditarmos nesta lista, pode ser uma temporada muito boa para o atual campeão mundial, Max Verstappen, e a sua equipe. Vamos lá então! Red Bull Racing, o favorito inicial. A equipe que venceu o WDC, o Campeonato Mundial de Pilotos, em 2021, fez um teste muito bom. A Red Bull mostrou um ritmo muito forte, aliado a uma confiabilidade impecável, tanto em Barcelona quanto no Bahrein, explica o painel. Verstappen também marcou o melhor tempo de todos no último dia de testes no Bahrein. A Red Bull começará a temporada no topo, se acreditarmos nos dados. Há muita concorrência da Mercedes, Ferrari e outras equipes, mas Verstappen e Sérgio Pérez parecem ter uma máquina muito forte em suas mãos. Ferrari e Mercedes seguem em segundo e terceiro. Parece que a escuderia Ferrari voltará à frente do pelotão em 2022. Com o terceiro melhor tempo no Oriente Médio e confiabilidade ultra-forte, o F175 já mostrou sinais positivos. A certa altura, Charles Leclerc e o companheiro de equipe Carlos Sainz tiveram que moderar publicamente as expectativas do seu carro e apontaram para os concorrentes Red Bull e Mercedes. Este pode ser o ano da Ferrari, se eles continuarem a se desenvolver rapidamente. Em seguida, a campeã de construtores 2021, a Mercedes. O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton disse que não foram os três dias perfeitos que eles esperavam no Bahrein. Este pode ser um começo difícil para a nova era das flechas de prata, mas nos bastidores estamos trabalhando duro para fornecer atualizações para o W13. Você nunca deve descartar a equipe alemã, mas há trabalho a ser feito. E tudo vai ser muito próximo no meio campo. Talvez a McLaren, às vezes, possa se juntar ao clube da frente, mas do número 5 da lista é difícil apontar o dedo. Alpine, Aston Martin, Alfa Taui, Haas, Alfa Romeo e, finalmente, Williams. É assim que o resto da lista se parece de acordo com a Fórmula 1. Isso significa que a Haas se livrou da lanterna vermelha, que foi usada durante a temporada 2021, da lanterninha. Williams teve um teste difícil. E depois de dar um grande salto na temporada passada, parece que a equipe britânica começará atrás na temporada 2022. De acordo com nossos dados, a equipe é a última em termos de velocidade. No entanto, temos que ter em mente que sua volta mais rápida foi feita nas condições mais quentes, o que resulta em uma pista menos rápida do que quando está um pouco mais fria. As outras equipes marcaram seus tempos de volta mais rápidos à noite. Veremos onde as equipes realmente estão após a classificação no próximo sábado, diz a Fórmula 1. Lembrando, isso não é torcida da nossa parte, nem nada, apenas os dados estatísticos oficiais da Fórmula 1. Agora você sim, pode comentar, deixar o seu comentário aqui na descrição, o que você acha disso? O que você acha desse ranking oficial de potência da Fórmula 1? Quem chegou até aqui deve ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva, se olha no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários sobre Fórmula 1 aqui no canal. Lembrando que no próximo final de semana começa a temporada 2021 em Sakiro, no Bahrein. Estaremos lá ao vivo transmitindo corrida e treinos para você.